Bom dia! Mais uma vez, de Berlimpires, péssima do elefante, vamos começar a subir daqui e vamos lá! Hoje é dia 19 de setembro de 2020, deixar para filmar as descidas que é mais da hora, valeu! E encontrar a galera lá já já para descer junto no single track, valeu! Continuamos subindo, subida sem fim e vai ficando cada vez mais pesado, tá beleza! Bora! Pode parar! A descida vale a pena! Última etapa da subida sem fim para chegar na pele do elefante! Tudo isso para chegar na descida do single track, que é top demais! Em breve a descida, vamos lá! Tchau! 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 Chegamos! Beleza! Encontra a galera para descer agora! E aí? Tá vendo? Tchau! 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 E aí? Beleza? Como é que foi essa subida aí? É foda, né? A subida aqui é pesada, mas a descida vale a pena, porra. É, tá tudo na gravação aí. Olha lá que eu vou fechando. É, tá tudo na gravação. É, tem aqui, ele que tá clipado, né? É, tá muito perto aí. É, só pra equilibrar o pedão. Quer vir mais? É, tá tudo na gravação. 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 Tchau, tchau. 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 Eu vim, mas eu não curto não. Fico bem seguro. É, muita pedra, raiz, carnaleta. De tênis hoje para pular mais fácil. Tchau. 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 E aí, de boa? Tchau. 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 O que é isso? 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 Pois é. Quer ajudar aí? O que é isso? 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 É da hora. É da hora. Valeu, galera. Vou retornar aí. Tamo junto. Abraço. 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 Segunda trilha. Essa é menor. Vamo lá. Abraço. 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 Música 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 só é reto, dá um quilômetro mais ou menos, pega a principal aí direto pra lá tá, eu vou subir essa subida aqui agora, apareceu indo por aqui agora é, aqui dá pra ir, mas é mais moto, vai por essa aí pra carro e essa aí mesmo, falou é, é, bom dia aí, valeu é, bom dia E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.